O nosso primeiro ponto dessa atividade é um aluno que se deve na aula de educação física e o papel do professor é buscar trazer esse aluno para interagir com todos e vou fazer o papel do professor e essa é a minha sala de aula e aquele ali é o aluno escuro. Olha, alguém segura para ele perto, deixa perto da boca dele, deixa não, ele segura para você para não te atrapalhar, isso assim está bom. Isso, muito bom, cheio do outro. Gabriel, está pronto para começar a aula? Está bom? A gente continua. Vamos lá galera, isso, um pouquinho. Esperamos uma aula voltada a mais para ficar correndo, tá bom? Então vamos começar a fazer uma agenda. Obrigado, a gente está com o outro, isso. Vamos participar um pouquinho. Isso aí galera. Vamos lá. Não falei que não, professor, não vieram. Vamos lá galera. Isso, muito bom. Agora vamos, a roda de capoeira também tem a musicalidade, tem os seus instrumentos, vamos levar um teste de instrumento aqui. Vocês dois não sentem, tá bom? Vocês dois podem participar aqui? Não, não falei que não. Vamos lá. Vocês dois podem participar aqui. Vamos lá galera. Vamos lá galera. Vamos lá. Como vocês dois dois podem participar aqui? Você dois dois dois. O senhor dois do quatro, o senhor. Vai fazer um dos dois dois. Vamos lá. É um dos dois. O senhor dois do� que vai aparecer aqui no final. Olha esse. Aplausos Aplausos